São Nicolau O santo deste dia é São Nicolau, muito amado pelos cristãos e alvo de inúmeras lendas. Filho de pais ricos com profunda vida de oração, nasceu Nicolau no ano 275, em Pátara, na Ásia Menor. Tornou-se sacerdote da Diocese de Mira, onde com amor evangelizou os pagãos, mesmo no clima de perseguição que os cristãos viviam. São Nicolau é conhecido principalmente para com os pobres, já que ao receber por herança uma grande continha em dinheiro, livremente partilhou com os necessitados. Certa vez Nicolau, sabendo que três pobres moças não tinham os dotes para o casamento, e por isso o próprio pai, na loucura, aconselhou a prostituição, jogou pela janela da casa das moças três bolsas, com dinheiro suficiente para os dotes das jovens. Sagrado bispo de Mira, Nicolau conquistou a todos com sua caridade, zelo, espírito de oração e carisma de milagres. Historiadores relatam que ao ser preso por causa da perseguição dos cristãos, Nicolau foi torturado e condenado à morte, mas felizmente se salvou em 313, pois foi publicado o edito de Milão que concedia liberdade religiosa. São Nicolau participou do concílio de Nicea, onde Jesus foi declarado consubstancial ao pai. Entrou Nicolau no céu em 324 ao morrer em Mira, com fama de santidade e de instrumento de Deus para que muitos milagres chegassem ao povo. São Nicolau, rogai por nós. Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho, assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo, dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você. Até mais.